Olá a todos, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu quero apresentar para vocês dois verbos separáveis, trennbare verben, anmachen e ausmachen. Você já é inscrito no meu canal? Então se inscreva! Falta pouco para alcançarmos os 100 mil inscritos. Quando alcançarmos esta meta, como presente a todos os inscritos, estou preparando um e-book gratuito como forma de agradecimento aos inscritos e participantes deste canal, ou seja, um material em alemão gratuito para vocês. Então vamos lá, inscreva-se e convide outros a estudarem neste canal que tem por objetivo o aprendizado do idioma alemão. Então eu quero mostrar para vocês a diferença de ambos, certo? E como nós vamos usá-los nas frases? Em primeiro lugar, nós temos aqui o verbo anmachen, 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 certo? Vocês já percebem que eu estou enfatizando a primeira sílaba. Por que isso? Porque é um trennbare verbo, um verbo separável, que significa ligar, tá? Então aqui nós temos o nosso primeiro exemplo. Katia macht das Licht an. Katia macht das Licht an. Então vejam o que aconteceu aqui nesta frase. Nós tivemos que jogar, posicionar o nosso prefixo no final da frase. Por que isso? Porque isso é regra, tá? Os prefixos sempre vão ficar lá. Então nós temos que separar, por isso que se chama verbo separável, né? Nós temos que separar o prefixo, ou seja, a parte que eu sublinhei aqui, a primeira sílaba, sempre do nosso verbo, tá? Então nós vamos dizer, Katia macht das Licht an. Então aqui o verbo machen, eu simplesmente vou conjugar normalmente e eu vou então só jogar o prefixo para o final da frase. Próximo exemplo. Ich mache das rádio an. Ich mache das rádio an. Certo? Então aqui novamente nós jogamos o prefixo para o final da frase e conjugamos normalmente o verbo machen de acordo com o sujeito dela. Então anmachen significa ligar. Agora a gente vai ver o verbo ao contrário, o antônimo desse verbo, que é o verbo ausmachen. 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 Ausmachen significa desligar. E ele também é um trennbares verbo, também é um verbo separável. Vamos ver nos exemplos como ele vai ficar. Aqui o de propósito, peguei os mesmos exemplos. Para vocês verem a diferença, Katia macht das Licht aus. O que é ausmachen? Ausmachen, como eu falei antes, é desligar. Então aqui eu também vou jogar o meu prefixo para o final da frase e conjugar o verbo normalmente de acordo com o sujeito dela. Katia macht das Licht aus. Katia macht das Licht aus. Katia macht das Licht aus. Certo? Então Katia desliga a luz. E o último exemplo. Ich mache das Radio aus. Ich mache das Radio aus. Ich mache das Radio aus. Então anmachen significa ligar. Ausmachen significa desligar. Certo? Então eu pediria, se vocês pudessem escrever abaixo nos exemplos agora, vamos praticar. O que vocês aprenderam aqui nesse vídeo. E escrevendo os exemplos de vocês com o verbo anmachen e com o verbo ausmachen. Por favor, se você também não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva. E também dê um like nesse vídeo para me ajudar. Muito obrigada por assistir e até amanhã. Tchau, bis morgen!